Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big, e sejam bem no Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje, vamos para o queridinho Nubia M2. Eu tirei do jogo sem querer. O que a gente vai jogar aqui nele? Nada menos, nada mais do que PUBG. Então, sem mais delongas, vamos iniciar o jogo. Já teve o gameplay do Free Fire e do PUBG no VernMix 2. Seu like deve estar com o review saindo esta semana no canal, espero que dê tudo certo para que saia o review logo. E logo depois eu vi um review do Nubia M2. Bem, aquele lagzinho no começo, como já estamos acostumados com o PUBG. E eu acredito assim, sinceramente, não ver muitas diferenças do PUBG, pelo menos, rodando aqui no Nubia M2 para o VernMix 2. Ah, desculpe. Pile of VernMix 2. Acredito que não vai haver muitas diferenças em desempenho. Por que querendo ou não, este jogo é mal otimizado? Vou nadar um pouquinho aqui. Pá! Nossa, dá para mergulhar, cara. Não sabia disso. Estamos aqui no avião, vou abaixar um pouquinho o volume. Jogadores no avião tem 100 jogadores, como é o padrão. E temos esse mapa inteiro, entre aspas, né, para poder explorar. Explorar. Bem, eu vou pular aqui logo no começo. Se vocês verem, não está dando tanto lag aqui nesse comecinho. Pulei. Vou cair perto de um cara, mano. Vou cair para lá. Aqui vai tendo aquele delay de renderização, que já é comum, né. Não tem muito o que fazer com o mapa deste tamanho, sendo carregado praticamente tudo ao mesmo tempo. Aqui a gente vai caindo aqui para o canto, sem muito mistério. E aqui ele abre paraquedas e aqui vai ter aquele lagzinho antes de cair no chão, porque... Querendo ou não, dá um pouco de lag. Como é que é isso, velho? Alguém está com o microfone ligado, certeza. Pronto. O cara não pode nem gravar um gameplay aqui sem os caras ficarem enchendo o saco. Como é que funciona isso? Temos uma shotgun, temos um capacete militar, mas estamos pelados ainda. Opa. Temos uma Uzi agora. Óbvio que eu vou ficar com ela na mão. Tem um revolver, mas eu não gosto muito de usar pistola sem revolver nesse game. Tem um colete. Não, é melhor. Eu preciso achar uma mira, velho. Mira. Não acho mira. Porque mirar desse jeito aqui é muito ruim, cara. Meu Jesus Cristo. Ainda mais jogando no celular. Opa. E que eu olhei uma SCAR? Agora eu vi vantagem. Agora o negócio vai ficar interessante. Opa. Deus. Fela da mãe. Tô achando que é bagunça, rapá. Não, tô começando a ficar... De tanto que eu ia gravar aqui pro canal, porque... Não é de primeira que eu consigo, tá? De tanto que eu ia gravar pro canal aqui, eu tô ficando bom nessas coisas. Mano, vocês viram que cachorrada, velho? Eu espero que eu não esteja falando muito perto do microfone, mas... Jesus. Os caras são muito pilantras nesse jogo. Eu acho que tinha kit médico aqui, não tinha? Não, calma que eu estou abalado, filho. Psicologicamente. Cristo. Os caras iam pegar em duas pessoas e não me mataram. Ok. Esses bonezinhos da Peter Bass, deixa aí. Ok, né? Ok. Vamos continuar aqui a saga pelo PUBG. Depois dessa tentativa de assassinato. Mas vamos lá. Tem 69 vivos, eu abati 3 pessoas. 68 vivos, o jogo continua. Pior que o vídeo começou calmozinho. Se eu deve ter cortado uma boa parte aí, porque... Fiz absolutamente nada, não sei andar, até achar esses caras. Mas... Dá um esquentado legal. Que não tem que ter combate, né? Porque você vai jogar pra matar pessoas, não pra ficar loteando. Mas dá pra ver que realmente tem umas pessoas que parecem que o celular não é tão bom assim. Ou eles tem delay mental, não é brincadeira. Mas... Porque tipo, eles te veem e demora um tempo pra agir, saca? Acho que deve ser lag por causa do celular. Enfim. Nem é todo mundo que tem, tipo... Pelo menos um Snapdragon 8625. É complicado. Se eu tô de celulares brasileiros, mas enfim. Segue o jogo. Samira aqui também... Eu apelei, né, véi? Pra quem não ouviu o vídeo do Free Fire no Vanimix 2. Tinha um cara tirando em cima de uma montanha que ele já tá com essa mira, véi. Porque... Eu tava, tipo, muito longe. Opa! Olha o companheiro de equipe ali, véi. Ele vai se fuder, né? Porque... Tentar ajudar ele. Fazer uma pra Deus vir, né? Pior que eu não identifico o cara que matou ele. Espero que eu não tenha sido um sniper, tá ligado? Aí eu tô aqui ajudando ele e... Tomo um tiro. De nada, cara. Se você me permite. Eu recomendo que você faça o mesmo, porque a barreira tá, tipo... Não sei se vocês viram, eu tinha um cara ali. Eu que não vou ficar esperando o cara... Me matar. Cacete, amor. E por quê? Ah, mano. Eu não acredito que eu não fiz isso. Vocês viram, eu pulei da moto e morri. Eu fiz isso da outra vez e não morri. Bem, o cara vai morrer ali atrás e eu vou morrer também. Triste fim, hein? Eu tava jogando tão bem. Triste fim. Tinha quantos vivos? 50. É, dessa vez eu fiquei bem longe do... Do topo. Tinha o que fazer. Olha lá. O cara foi eliminado pela... Ei. Isso que importa, né? E... Dead. Bem, mas... Foi isso. Que papelão, mas não dá pra ganhar todas, né, pessoal? Mas, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar aquele like. É muito importante que você deixe aquele like nesse vídeo. Mostra pro seu amigo que é um celular bom pra rodar o PUBG. Como vocês viram, bem satisfatório o desempenho dele. O link dele, claro, tá aqui na descrição pra você poder ver mais detalhes, ver o preço dele. Em breve vai sair uma análise aqui no canal sobre o Nubia M2. Que, sem dúvida nenhuma, é o favorito para intermediário do ano. Mas, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o like, se não é inscrito. Se inscreve. E também, entra nos grupos do canal. Nossa, vocês viram isso, velho? Que ridículo. Tem tipo um cara vivo ali. Bem, é com essa cena que eu me despeço de vocês. Não se esqueça de entrar no grupo do canal também. No Facebook, no WhatsApp. E tem mais um cara tentando matar esse cara. Ali embaixo. E é isso. Não esquece também de acessar a loja do Mercado Livre. Tem vários produtos pra você que tem celular chinês. E acho que foi isso. Valeu, falou e até a próxima.